Um único homem e diversos crimes cometidos. O serial killer de Brasília, chamado de Lázaro Barbosa, está causando pânico nos moradores do Distrito Federal. Ele é acusado de matar uma família inteira e aterrorizar regiões rurais ali aos arredores de Brasília. E hoje ele já é considerado um dos foragidos mais procurados do Brasil. Mas quais são os crimes que ele cometeu? Como ele consegue ficar foragido tanto tempo, mesmo tendo centenas de policiais em sua captura? E o que ele obriga as vítimas a fazerem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre ele, o serial killer mais falado dos últimos dias. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois a vinheta eu te conto. O serial killer de Brasília é como ficou conhecido Lázaro Barbosa Souza. Ele é suspeito de matar uma família inteira no Distrito Federal. As vítimas dele foram o empresário Claudio Vidal de Oliveira, de 48 anos, e os filhos, né? O Eduardo, Carlos Eduardo de 15, e o Gustavo Marques de 21. A esposa de Claudio, a senhora Cleonice, ela estava desaparecida, né? Então a galera estava achando que ela tinha sido sequestrada, mas que ainda poderiam encontrá-la viva. Ela, de apenas 43 anos aí, nesse último sábado, encontraram o corpo dela perto de um córrego que ficava ali mesmo, próximo da fazenda, onde, né, o seu marido e seus filhos tinham sido assassinados. Segundo o corpo de bombeiros, Cleonice foi encontrada dentro da água e sem roupas. Bom, a hipótese levantada a princípio pela polícia foi a de que ele teria ido nessa chacra pra roubar os pertences da família. Só que a dona Cleonice, ela identificou ali, né, que o ladrão estava chegando, ela pediu socorro, dizem aí que socorro, a polícia chegou em 10 minutos lá. Foi rapidão, mano. As vítimas reagiram ligando pra polícia, o que é o mais óbvio. E aí ele viu que ela estava ligando e aí ele fez a chacina lá. E aí, de sacanagem, ele levou ela, entendeu? Sequestrou ela. E aí ficou desaparecida ela uns 3 dias até achar o corpo dela. Ele é conhecido, mano, porque ele morava ali, tá ligado? A galera conhecia, ele tem familiar ali, ali por perto. E ele é conhecido como um mateiro experiente. Mas o que é um mateiro? É um cara que conhece muito da mata da região. Então ele é capaz de se esconder na mata, sobreviver ali no meio da mata por dias, tá ligado? Então, isso que está dificultando muito a captura dele. O Crenoso, que ele chama de mateiro, ele conhece a mata muito bem. Ele é caçador, então ele sabe se esconder. É, eu vi uns negócios desde adolescente, desde muito novo. Ele vive na mata, a galera fala. Que ele só ia pra vila ali, pro lugar ali, só pra comer e voltava pra mata. Tem que curupira mesmo, tá ligado? É, mano. Bom, apenas 2 dias depois de matar essa família inteira aí, né? O Lázaro, ele invadiu outra chacra que ficava na região. Ali naquela região, eles falam que tem mais ou menos 17 fazendas ali. Então ele ficava meio que migrando de uma fazenda pra outra, entendeu? Bom, nessa outra fazenda, né, ele fez duas pessoas reféns por 4 horas, o caseiro e a filha do dono. Segundo o pai da vítima, né, ele foi ousado, como ele sempre é, ousado, frio, né? Ele não aparenta ter preocupações que alguém vai pegar ele ali no flagra, né? Tanto que ele tomou banho nessa casa, ele roubou o dinheiro e obrigou a mulher a cozinhar pra ele. E aí, há quem diga também, não sei se foi nesse caseiro ou num outro caseiro que ele também invadiu, porque ele invadiu vários lugares, né? Ele obrigou o caseiro a fumar ainda um cigarrinho do capeta ali com ele. Olha isso, cara. O cara é um sádico filho da p***, velho. E ele entrou aqui pra dentro e eles ficaram aí durante quase 4 horas com a arma apontada, né? Ah, e ainda, eles disseram que ele ainda fazia comentário, ele ligava a TV e aí fazia comentário, tá ligado? Ah, ó, tô falando de mim aí, tá ligado? Ah, eu matei aí a família aí atrás, tá ligado? Tipo, assim, mano, suave. Coupata. Coupata total, mano. Eles chamaram a polícia também, mas até a polícia chegar, ele já tinha fugido e é sempre assim. Ele vai, ataca a casa ali, faz o que quer, às vezes ele não tem um padrão também. Ele, às vezes, pode matar, às vezes não e foge, é assim. Bom, como eu disse, tem bastante fazendas ali nos arredores, eles falam que tem mais ou menos 17 ali em Cocalzinho. Uma dessas fazendas que ele foi invadir era de um soldado da polícia militar. Então, teve, ao ser descoberto, teve ali em confronto, né? Teve troca de tiro, ele baleou 3 pessoas e trocou tiro com os policiais. Bom, depois disso, ele invadiu uma outra, uma outra chacra. Ele fez o caseiro de refém, incendiou a casa também, essa casa. Durante o fim de semana, ele atirou em mais duas pessoas, colocou fogo em uma casa. E numa das casas que ele entrou, até antes, foi antes até desse caso da família, que foi esse caso da família que chamou mais atenção, mas ele já vem cometendo crime desde antes já. Numa das casas que ele teria entrado também, ele obrigou as mulheres a ficarem sem roupa e cozinhar pra ele. Sem roupa, mano, olha que... Ele ainda tá na região, né? E no início da noite, de 13 de junho, né? Agora, foi antes de ontem, foi montado um cerco policial ali na região de Ceilândia. E aí, nesse posto policial que tá montado ali, nessa região, um morador da região foi até lá e contou aos policiais que ele tinha chegado na casa dele, e a casa tava toda revirada e o carro tinha sido roubado. Ou seja, o cara foi lá também, ele deu sorte que ele não tava lá na hora. Não tava. Você entendeu? Bom, então a polícia começou a procurar ele na rodovia e aí encontrar o carro roubado. Quando eles foram parar, né? Perseguiu o carro roubado, era um carro vermelho até. Ele abandonou o carro e fugiu pra dentro da mata e sumiu, véi. Então, estão em busca dele agora. Mais ou menos 200 policiais, tem cão farejador, tem helicóptero, tem drone. Tá uma força tarefa mesmo pra encontrar esse cara. A polícia, basicamente, fechou três cidades próximas ali, né? Que é a cidade de Edilândia, Girassol e Cocalzinho de Goiás. Ele já, no meio dessas fugas, ele chegou a ficar de frente a frente com policiais duas vezes, né? Uma das vezes teve ali troca de tiro e tal. Foi quando ele incendiou um carro também. E na segunda vez foi quando ele abandonou um carro e fugiu pra dentro da mata. Mano, muito foda, né? O cara trocando tiro com a polícia, uma pá de polícia, o cara consegue fugir. É muito louco, mano. O cara é o bicho do mato mesmo, véi. Bom, como eu disse, é muito difícil capturar ele, porque ele conhece muito as matas da região, né? E ele fica dias escondido na mata. Então, assim, ele não foge e já vai pra outra fazenda. Ele foge, fica uns dois, três dias na mata e aí vai, encontra outra fazenda e ataca, entendeu? Mas deixa ele. Uma hora ele vai encontrar a dele, véi. Vai ter algum fazendeiro armado e vai descer um pipoco nele. Assim como teve um caso de um cara, né? Que diz esse cara que trocou tiro com ele, que ele tentou invadir. Ele falou assim, invadir, você vai tomar também, não sei o quê. E aí diz esse cara que ele atirou e acertou o Lázaro. Porque ele fala até no depoimento que o Lázaro falou, ah, você me acertou, agora você vai ver, não sei o quê. A hora que tu atirou, ele já correu fugindo ou ele não ficou pra ele? Não, ele voltou. Mas eu acho que acertei porque você me atirou, eu vou te matar. Ah, ele falou? Falou. Você me acertou, eu vou te matar. Só que daí ele fugiu. Tem um depoimento dele trocando ideia com a polícia. É onde até eles falam que nesse depoimento tem uns raios, né? Caindo atrás assim, tá dando aqueles clarão. E em cima da casa tem uma silhueta assim que dizem que poderia ser o Lázaro. Mas eu acho isso daí, já parei do olhinho. E eu não acredito que o cara ia estar ali em cima da casa, tão frio assim, escutando o outro trocar ideia com a polícia. É tipo o Batman, tá ligado? Tipo o Batman do mal. Bom, e esse bandido aí já é conhecido da polícia, né? Porque ele já tem uma extensa ficha criminal que inclui aí homicídio, até estudo. Ele já teria então praticado crimes ali no estado de Goiás, Bahia e agora mais recente no Distrito Federal. Ele chegou a ser preso na Bahia em 2007, mas conseguiu escapar da prisão. Ficou 10 dias preso só e fugiu. Ah, em 2018 ele foi preso também, não foi? Não sei, não vi. Quando eu tava ali naquela linha do G1, que tem uns crimes dele, ele tava falando que em 2018 ele tinha sido preso. Ah, então foi preso, mas daí soltaram de novo, véi. Bom, pensa só, né? Como é que deve tá a cabeça dos fazendeiros ali da região, né? A galera tá deixando tudo trancado, não tá saindo à noite. A gente tá na espera que capture ele, né? Pra gente ter o nosso sossego novamente, que já vão quatro dias, né? A gente tá apavorado. Bom, aqui no G1, eles separaram uma linha do tempo dos crimes que ele cometeu, né? Então, assim, ele já vem cometendo crime desde dia 26 de abril. Apesar de ele tá sendo mais conhecido agora porque ele matou a família inteira, então ele ficou, né? Repercutiu mais, mas desde dia 26 de abril ele já tá praticando crime, ó. O Lázaro, então, dia 26 de abril, teria invadido uma casa no Sol Nascente. Ele arrombou a porta da casa, trancou pai e filho do quarto e levou a mulher para o Matagal e... Estupida de vítima, diz a polícia. 17 de maio, ele fez uma família refém na mesma região. Olha só pra você, com um cara abusado, né? Segundo a polícia, ele ameaçou as vítimas com arma de fogo nesse crime. Ele mandou, né? As pessoas ficarem nuas e obrigou as mulheres na casa a ficar servindo janta pra ele. E aí, 9 de junho, né, foi onde ele cometeu o crime que a gente comentou agora, que matou lá os três, o pai, os dois filhos e a mulher. E aí, no dia 10 de junho, ele rendeu o proprietário de uma fazenda e a filha dele, né, conforme a gente já falou aqui. No dia 12 de junho, as equipes que estavam procurando pela... é Cleonice, colocaram Clarice aqui, mas é Cleonice, que é a mulher, encontraram ela no córrego, né? Dia 13 de junho, ele furtou um carro e abandonou lá no Matagal. E dia 14 de junho, fizeram um cerco e tem policial nas fazendas ao redor, tem polícia, tá ligado? Todas as fazendas ao redor estão com policiamento pra proteger os moradores. E aí tem crime antigo dele também, tá vendo? Desde 2009. Então, prisão de Lázaro e cumprimento de pena no DF, 2009, tá vendo? Laudo criminológico, é um laudo criminológico que em 2013 apontou que ele tinha ali agressivo, ausência do mecanismo de controle, dependência emocional. Em 2014, progressão de regime, Lázaro passa para o semiaberto, então ele passou para o semiaberto em 2014. Aí, pra você ver, cara, esse cara não tinha que estar solto, cara. O problema é também a porcaria de justiça que tem no país, né, mano? O cara já tava preso, o cara foi pro semiaberto. Mas lá no roteiro, você tinha colocado em 2007. Não, porque eu achei site falando em 2007, mas deve ter sido aqui, ó. Prisão de Lázaro, tá vendo? 2009. Aí, então, tipo, ele ficou preso, entendeu? Ele não fugiu em 10 dias. Mas tá no site, tá 10 dias, que ele fugiu em 10 dias. Que site, tá, então, aí, tá desencontrando aí, né? Então, assim, tem algumas divergências de informações. Aí, independente disso aí, cara, ele tá cometendo crime já, não é de hoje já. Então, esse cara já foi preso, já era pra estar preso. Aí, em 2018, ele foi preso de novo. Foi preso agora, por pouco tempo. 2018, ó. Foge do presídio de Águas Lindas de Goiás. Ele fugiu em 2018 também, ó. Eu cumpri a pena por 12 anos, por roubo e est... E três por porte de arma de fogo. E aí, em 2019, teve um novo mandato de prisão. O cara tá foragido já. Ele tá foragido. Então, ele já era foragido também. Enfim, cara, o cara é bem conhecido aí da polícia. Bom, algumas informações extra-oficiais dizem que ele é satanista, tá ligado? Mas meio que não tem como confirmar isso, com certeza. Alguns policiais estão falando isso. E aí, existe a hipótese de que ele tá escondido em alguma gruta na região. Porque tem bastante gruta, tá ligado? E aí, ele pode estar dentro de uma dessas grutas aí. Por isso que helicóptero não tá achando ele. E cão farejador também não tá encontrando. E as testemunhas que tiveram contato com ele, disseram que ele falava, né? Que ele ia levar quantas pessoas ele pudesse. E que ele tava possuído ali por um desejo de morte. Bom, por enquanto, isso é tudo que a gente sabe até o momento. Se tiver mais novidade, eu informo a galera no Instagram. E se for necessário, a gente traz mais um vídeo. Tomara que o próximo vídeo seja já que eu trago aí no canal. Seja falando da captura dele. Ou então de que ele tenha tomado um balaço no meio da cara. Muito obrigado você que assistiu o vídeo até aqui. Até o próximo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho